Hoje a gente vai falar sobre pesquisas, enquetes e sondagens eleitorais. Eu sou Henrique Amaral e vamos entender isso daí direitinho. Então vamos começar com uma parte que pega muito a galera, tá? Que é a diferença entre pesquisas, sondagens e enquetes eleitorais. Então presta atenção para ficar bem claro. As pesquisas elas são científicas, elas tem que atender, as pesquisas tem que atender a uma série de critérios rigorosos, precisa ter uma metodologia, tá? Então ela é toda científica mesmo, inclusive essa metodologia das pesquisas fica registrada aqui no Tribunal Superior Eleitoral. Já as enquetes e as sondagens não, enquetes e sondagens não tem critério científico nenhum. Quer ver um exemplo de uma enquete? Galera, quem que vocês acham aí que vai ganhar a Copa do Mundo? Alemanha, Argentina, Argentina. Argentina, Argentina é demais, hein? Mas entendeu a ideia? É isso daí, enquete não tem critério científico nenhum. Justamente por isso, as enquetes e as sondagens eleitorais estão proibidas desde o dia 15 de agosto, que é para não confundir ninguém. Bom, aí nessa hora sempre vai ter alguém para dizer Amigão, você está falando de justiça eleitoral e aqui, ó, é transparência na veia. Então você quer saber quem pagou por determinada pesquisa eleitoral? Você consegue. Vamos aqui na tela para dar uma olhada como é que a gente faz isso. Bom, o primeiro passo é entrar no site do Tribunal Superior Eleitoral, tse.jus.br. Aí depois você clica ali em Eleitor e Eleições, vai em Eleições 2022 e pronto, é só ver ali Pesquisas Eleitorais e tá aí. O que você consegue achar aí no site do TSE? Você consegue ver quem pagou por determinada pesquisa eleitoral, inclusive com o CPF ou o CNPJ. Você consegue ver quanto foi essa pesquisa, inclusive de onde veio a grana para pagar essa pesquisa. Você consegue ver também a metodologia usada, quanto tempo ela durou, consegue ver quase tudo ali, um monte de informação. Aí só tem uma coisa, tá? Essas informações só ficam registradas aqui na Justiça Eleitoral, que não faz controle nenhum disso daí. Só fica com essas informações registradas. Inclusive a Justiça Eleitoral nem recebe esses resultados dessas pesquisas antes de nada, tá? Então é isso. Se você quiser saber tudo sobre a Justiça Eleitoral como um todo, é só se inscrever no bot do TSE no WhatsApp. Como? Aponta a câmera do seu smartphone para o QR Code que está aqui na tela ou então manda um oi, manda um alô ali para o número 619637178. E claro, não se esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais. Valeu! E claro, não se esqueça de seguir os nossos perfis nas redes sociais.